O cara desfugueira, né? Ó! Eu já volto, férias! E aí você deve estar se perguntando Você tem todo o direito de se perguntar Inclusive, fala assim Pô, Adoro, e aí? Qual é que é, meu? E a moto e tal? Senhores, é mais ou menos assim, ó Duas motos na garagem Pagas Tudo em dia E você não pode usar Uma você espera a peça E a outra está pra pista Uma analogia Da vida sexual Que vocês gostam Pra entender um pouco melhor É mais ou menos assim Você tá com 70 anos de idade Você conseguiu duas puta gostosa Top E elas querem muito Transar com você E você não consegue mais ter eleição E acabou todos os viagros E as farmácias estão fechadas É mais ou menos assim que eu me encontro E aí o canal, o que acontece? O canal, claro Eu faço as coisas Mas porra, velho É gostoso andar de moto Fazer os VGD Caraca, não sei o que Mas eu tô gemado Eu tô amarrado aqui E a espera de um milagre Com o Anton Hanks E os outros atores lá Que participaram do filme Na verdade é assim A peça veio a cavalo Da Europa E eu acredito que na receita O cara que tá verificando E soltou agora Tá em Guarulhos Não tinha os dois braços Então ele tinha dificuldade Pra poder liberar as peças Porque ele lia Ele queria dar ok Mas não tinha como caribar Por falta de braço Porque não é possível Ficar aquela buceta E agora tá em Guarulhos Tá vendo a cota já Então deve estar vindo de barco Só que Falta uma peça só O The Cube Magic O resto chegou, filho Vem cá Quer ver o que chegou? Vou te mostrar Mas eu Queria lembrar um negócio Pra vocês Você lembra que eu falei Que essa moto ia ser Um puta treino? Lembra, né? Então eu não menti Porque olha só Nesses dois meses Eu Treinei Minha ansiedade Entrei em depressão Saí Aprendi Relações internacionais Depois tive que buscar As peças no mundo Fiquei feliz Chegou algumas coisas Mesmo assim Controlei a felicidade Porque ainda a moto Não tá pronta Ou seja Não é só um treino físico Que essa moto me dá Ela me dá treino psicológico Ela me dá um treino completo Como ser humano Então eu falei Que eu ia aprender muito Com essa moto E eu tô aprendendo Pra você ver Que o quão foda Ela é Você entendeu? Félio E vem cá Deu valorizado no mercado Das rãs Que é Então a Ana começou a procurar Da hora A moto é top A moto é top Tirando esse negocinho Que demora E eu vou falar uma coisa Pra você Só demora Porque nosso país É uma puta É do caralho Porque senão Tava aqui rapidinho Já tava na minha mão De verdade Antes do ano novo Veja você Tudo olidina Essa aqui Vamos lá Não sei se dá pra ver Ó Made in Italy Certo? Muito bem Essa veio da Itália Essa coroa É a original Husky Sarna Tá? Beleza? Não tem nada paralelo Aqui na parada Essa aqui O guia de corrente Já é da 2010 Certo? Essa aqui Itália Certo? Perfeito? Ó Tá vendo? Beleza Os parafusos da coroa Zero Tá vendo? KTM Que serve Na Husky Farks Olha Certo zero Capa corrente Original Husky Tzatz E A correntinha Que eu falei pra vocês Regina Shain Percebe filho? É isso aí Durva É isso É original Professional Stylus Hair Entendeu filho? Beleza Olha como um pin de sua Isso que eu acabei de tomar banho É foda O calor ele é Exótico E erótico Então você imagina Todo dia você Desce Entra na garagem E faz assim Puta Verdade Não dá pra andar Vamos de carro Então tá aí Husky Varsia E ZXX Eu vou Mostrar pra você O que houve aqui O que houve aqui Veja só The Cube Tipo do Transformers Tá ligado? Ó Então quebrou a coroa E um pedaço do cubo Tá faltando Tá vendo? Não tem Pedaço do cubo aqui Não tem mais Ficou só Essa parte aqui de cima O tapa sexo Que é a capa da corrente Aqui em cima Quando a corrente Quando quebrou a coroa Explodiu a corrente Juntou tudo Viu puxando tudo E quebrou a parte de plástico O guia preto lá embaixo Que eu te mostrei Tá vendo? Ele encaixa aqui Que faz o guia da corrente Também morreu A corrente Entortou Então zero E aí A capa do pião Graças a Deus Tudo zerado Porque a corrente Parou aqui Assim Ela juntou aqui Então ainda bem Por sorte Não me arranhou balança Não fez nada Não arranhou O ar da roda Luxo Eu fiquei bem contente E feliz Pra não falar que não deu nada 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 Deu um trisco aqui Que não dá nada Só que é graxa Tipo Sossegado Mas é isso Mas tá aí Sarará Faz que várzea Muita saudade De andar Fazer vídeo Caraca Mas E eu tenho certeza Que se nosso país Não fosse tão chato A porta já tava pronta E as peças já estavam aqui Muito antes desse previsto Do caralho Irmão Você entendeu? É basicamente isso Irmão Você vai Faz a parte Parada Entendeu? Faz a parada E já era Tipo Janta Tal Treina Não tá andando de moto Treina Treina a coordenação Mesmo que não tá andando de moto Você treina Entendeu? Pra ficar bem sempre E depois você fica com a moto Tipo Começa diferente Entendeu? Começa com a mente Já saindo daqui Joga ali Já pega Entendeu? Vai E Virou Entendeu? Virou Troca de lado Trocou de lado Você tá aqui Já viu o final da panela E ainda fazendo aqui Entendeu? Certo? E mesma coisa do outro lado Você vai descer Então eu peço pra você a paciência Porque nós estamos no barco E esse barco é viking Você entende? Tem uma mosquinha boa na sua cara Filha da puta, né? Não é? Arrombada Eu vou comer Tá bom filho E aperta o sininho do YouTube Pra você receber meu vídeo Porque agora mudou a plataforma E aí você se faz necessário Fazer virais Fazer tipo Um monte de coisa Que eu não vou fazer Devido a minha idade já Então Eu peço desculpas Se eu fazer algum desafio Eu já vou logo abrir a janela E pular pra lá Daqui Vai ser um vídeo único Provavelmente Eu vou pedir pra alguém Repostar isso Porque eu não vou estar mais entre nós Tá bom filhas? Então together, né? Pessoal Se bater um milhão de inscritos Eu pulo a janela pelado Tá bom? Isso aí Vamos compartilhar isso Pronto Agora sim Podemos treinar Durva Você vai na quinta as milhas? Vou É isso Pérez